Tá ligado? Original 2018, fez em JR, autêntico CA, e é mais ou menos assim ó Foguetão da NASA me leva pra lua, GS rasga nas curvas, acelera se elas olhar é grau Se não acompanho passo de novo o bico, entorto o pescoço muito louco O destino é parará do mal, vou me distrair porque mereço Se hoje for ganhar, teve um preço, fiz de tudo pra poder vencer na vida O melhor é a coroa no conforto, nada muito luxuoso e depois de muito sufoco Que a sua vida foi sofrida, se hoje tá legal, grato a quem fortaleceu Quem desacreditou também, pude mostrar quem sou eu Agradeço ao meu Deus, hoje de tudo melhor Mais uma prece atendida, realizar seu sonho menor Se hoje tá legal, grato a quem fortaleceu Quem desacreditou também, pude mostrar quem sou eu Agradeço ao meu Deus, hoje de tudo melhor Mais uma prece atendida, realizar seu sonho menor Tamo junto, 2018 eu fiz em Jataia Fui chave?